No vídeo de hoje eu comprei mil encomendas na internet que eu não faço ideia do que são Bom, eu fico aproximadamente 3 horas aqui na minha casa só descarregando esse tanto de caixa que eu comprei E juro pra vocês, esse é um dos vídeos mais doidos que eu já gravei Tem muita caixa Aí, Reinaldinho, deixa eu escolher a primeira caixa? Como a gente tem realmente mil caixas pra abrir, eu deixo você pegar Eu vou pegar essa daqui, ó Essa é a primeirinha Abre, Reinaldão Deve ser alguma coisa muito frágil no meio Eu não vou mostrar isso pra galera Que bizarro Não acredito que na primeira caixa que você tirou veio isso Mano, na moral, mostra pra galera Ai, mano, tá bom Mas só depois da 15ª caixa que eu mostro Vamos abrir outras caixas antes Basicamente, todas essas compras que eu comprei São de entregas que foram canceladas por pessoas na internet Ou seja, se você tiver comprado alguma coisa e cancelado O item que você comprou pode estar no meio dessas coisas aqui que eu comprei Deixa eu ver Isso é uma melancia? Mano, acabei de montar o brinquedo É realmente uma melancia Que basicamente a gente enche ela ou de água ou de sementinhas aqui assim, ó E além da melancia veio simplesmente essa roletinha pra gente poder jogar Vamos começar Vamos lá Quebre duas vezes Um, dois Tudo certo Vamos lá Passe, me livrei Minha vez Passe também Aperte três vezes Um, dois, três Voltou pra mim de novo Quebre duas vezes Voltou pra mim Quebre duas vezes também Um, dois Ai meu Deus Duas vezes Eu fui o azarado A próxima caixa que eu vou escolher vai ser essa daqui Tomara que nenhuma coisa legal Uma bola de plasma Por que uma pessoa comprou isso e devolveu? Isso aqui é mó da hora Com as luzes apagadas Olha o tanto que isso aqui é doido E o mais legal Se eu coloco a mão Olha só A energia se concentra só na minha mão Olha isso, mano A próxima caixa que eu vou abrir vai ser essa daqui Espera, caraca Parece que é simplesmente uma caixa de canetinhas de colorir Vai ser útil pros vídeos de desenho Tem muita coisa legal nas caixinhas menores Mas eu tô preferindo abrir essas maiores zonas aqui Essa caixa, por exemplo Parece simplesmente um carrinho Isso é um carrinho híbrido Estou muito curioso pra abrir Pra testar esse brinquedo Veio aqui um controle Caraca, mano Ele parece ser bem robusto Vamos testar Já liguei o carrinho E olha só Ele é um carrinho aparentemente normal Ele anda pra um lado, pro outro E ele sobe nas coisas, mano Tá, ele tem que ser híbrido, né? Então, supostamente... Caraca, mano O nosso carrinho, ele realmente consegue andar na água Olha que da hora E uma coisa que eu achei desse carrinho É que ele é muito forte Depois desse brinquedo eu abri várias caixas Mas a grande maioria vinham com comidas Utensílios de casa E coisas bem simples Já abrimos várias caixas que até escureceu Mas ainda tem muita coisa pra gente poder abrir Vamos ver o que tem dentro dessa aqui Ah, não, mano Ah, não Quem pediu o álbum prata do canal e não recebeu? O álbum prata do canal é um dos álbuns que eu mais gosto Porque ele vem o card mais raro de todos os tempos O álbum prata, mano Vem com um box pra guardar figurinha repetida Boladíssimo E o card que é mais caro do que o card extra gold O card rubi Esse aqui, inclusive, ele é numerado E seja lá quem tiver pedido esse álbum Agora já era Biel, você tinha falado que não tinha um álbum prata? Então, álbum prata pra você Nossa, que da hora Vou usar no desafio do bafo Eu vou perder, mas tá tudo bem A próxima caixa vai ser essa aqui Ó, duvido Um papel higiênico de caça-palavras A pessoa vai no banheiro e ao mesmo tempo Se limpa e pode jogar um caça-palavras Que isso? Isso aqui parece ser tipo aqueles brinquedos de escava Só que do Minecraft Tá falando nesse brinquedo que eu posso encontrar ouro de verdade E olha no anúncio desse brinquedo da internet Tá falando que esse brinquedo custa mais de 200 reais Tem uma craft table aqui do Minecraft E dentro dela temos uma poção mágica Aqui a gente coloca água Uma pá Tem algumas vidinhas E aqui um papel falando sobre essa coleção E como que esse brinquedo funciona Abre, abre, abre Parece que tem mais coisa dentro Parece que é um monjezinho E a gente tem que ir colocando as vidinhas aqui dentro Tá vendo? Uma vidinha a gente encaixa aqui Outra vidinha aqui na cabeça Parece que as vidinhas que a gente colocou aqui Quando a gente adiciona água Elas viram uma cola E é assim que a gente monta o nosso boneco Com a poção a gente suga um pouquinho de água E pinga literalmente uma gotinha de água aqui Supostamente como tem os dois corações Eles vão colar aqui Nossa, personagem do Minecraft tá pronto E além disso veio uma areia cinética bem da hora Ó, caixa grande, hein? Nossa, mano Um kit de Pokémon É uma coleção aparentemente rara do Pikachu Tem até um card gigante Pra começar a brincadeira Dois cards raros do Pikachu Além disso, mano Um card gigante do Pikachu Brilhante também Isso tudo garantido, mano A gente não teve nem que ter sorte Só veio Isso aqui deve ter sido muito caro, mano E além disso, pacotes pra gente poder abrir E ver se a gente tem sorte Eita, olha essas aqui, mano Duas brilhantes Tem card de Pokémon Que chamam a valer mais de um milhão de dólares, mano Imagina se eu tiro um desses aqui Esse aqui parece ser raro Último pacotinho Charizard, Charizard Um Charizardzinho Vamos Uma brilhantezinha Essas aqui foram as cartas raras que nós tiramos Muito obrigado você que comprou esse pacote do Pikachu e não recebeu Mais uma caixinha O que é isso? Parece ser um binóculo que capita o som à distância Além de você ver uma coisa mais perto, você escuta também Será que isso aqui realmente funciona? É aqui que eu boto o olho, ó Mano do céu Eu realmente consigo ver mais perto isso Que é como se fosse um amplificador de som Não sei ao certo qual é a utilidade disso Mas deve ter sido muito caro Será que começa aqui? O que é isso? Pode ser útil pra alguma festa de aniversário Por favor um iPhone, por favor um iPhone, por favor um iPhone Uma caixa de fósforo? Pelo que eu entendi isso aqui é um fósforo mágico Basicamente é só a gente ficar concentrado que a caixinha abre sozinha Oh meu Deus Isso aqui é bem da hora É só a gente se concentrar que basicamente a gente consegue abrir a caixinha de fósforo Juro pra vocês que eu achei bem legal esse fósforo mágico É só a gente ficar bem concentrado que ele simplesmente abre com o poder da mente Para que venha agora uma coisa cara Tipo isso, mano, vai Isso aqui é a algema chinesa? Basicamente quando você coloca um dedo seu aqui E outro dedo aqui Fica simplesmente impossível tirar ele daqui Quanto mais força você faz Mais seu dedo fica preso Calma, Minaldi, eu já vi isso aqui antes Eu só não tô lembrado como é que funciona Empurra pra frente pra afrouxar e Ufa, ainda bem que eu consegui sair dessa algema Próxima coisa, Dino Up Parece que é mais um daqueles brinquedos de escava Só que a gente encontra dinossauros Vamos escavar um ovinho então Que eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser esses dinossauros É realmente um ovo de dinossauro Vamos escavar aqui esse negócio Ó, tá quase saindo Vamos dar uma lavada do nosso dinossauro pra gente poder ver ele melhor Caramba, mano, pior que eu achei da hora Mais uma caixa grande Isso aqui tá parecendo ser simplesmente um spa de orbes Nós colocamos o pé e é uma banheirinha Que fica realmente fazendo massagem no nosso pé com as bolinhas Caraca, mano, duvido Vem as orbes pra gente fazer Acabei de montar o nosso spa de orbes Pra quem não sabe o que são orbes Basicamente são essas bolinhas Crescem na água Essas aqui inclusive já estão crescidas Vamos colocar as orbes aqui Só de estar com o pé aqui já é muito gostoso Caramba Dá um momento pra vocês que isso aqui tá muito satisfatório Com certeza vai ser a coisa que eu mais vou usar que a gente abriu Depois dos produtos que eu abri pra vocês Todas as outras caixas vieram com as inúteis Simples demais O que nem fazia sentido eu mostrar pra vocês Eu literalmente perdi várias horas do meu dia Abrindo cada uma das caixas As coisas mais legais que vieram foram simplesmente Uma bicicleta Uma caixa de Beyblade E um cubo mágico Por fim ainda sobraram 7 caixas pra gente poder abrir E sinceramente eu não sei se vai vir alguma coisa muito valiosa Nessa brincadeira eu acabei tomando prejuízo Em ter comprado essas caixas Sem saber o que tem dentro Pô Rinaldinho você falou que ia mostrar no início do vídeo Mas não mostrou ainda o produto proibido Ah Biel sinceramente mano É uma parada que eu não queria mostrar Eu acho que não é legal mostrar esse tipo de coisa nos meus vídeos Pô Rinaldinho você prometeu Eu não queria mostrar porque a primeira caixa Vem me encomenda que era uma foto Que alguém zoou a minha cara Colocou aqui pior Youtuber fez um bigode Uma barba Rabiscou a minha cara toda Meu tupete Por isso que eu não quis mostrar pra vocês Vamos continuar abrindo as caixas que tem Porque das mil caixas que a gente abriu Pouquíssimas coisas foram legais Deixa eu ver Uh isso aqui é da hora Uma batata que dá choque Caramba Aqui nós temos um relógio De dinossauro Projetor Ela projeta mini dinossaurinhos na parede E ainda marca as horas Um vulcãozinho de experiência E bom Essa aqui é a nossa última caixa Confesso que eu perdi já todas as minhas esperanças Mas vamos ver se a gente dá sorte Duvido Um iPhone 14 Pro Max Mano que sorte E esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal E esse foi o vídeo E esse foi o vídeo E esse foi o vídeo E esse é um vídeo E esse foi o vídeo Querer entender